Olá, bom dia! E hoje a gente vai passar o dia onde, 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 onde? Campos do Jordão e vamos conhecer os pontos, os atrativos, vamos acompanhar tudo e eu espero que você goste. Então é isso, um super beijo e até daqui a pouco! Olá, tem que falar baixinho porque a gente está no mosteiro, Mosteiro São João, que é uma das atrações aqui de Campos do Jordão. É um mosteiro beneditino, só que ele não é controlado pelos monges beneditinos, e sim por freiras. Interessante, né? Diferente. Vou fazer uma geral aqui para vocês terem uma noção e verem como é que é o Mosteiro São João aqui em Campos do Jordão. Então é isso, um super beijo e vamos que vamos! Tchau! 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 E essa é a capela de São Pedro Apóstolo Como vocês podem ver Ela é construída sobre um pilar Cadê meu dedo aqui? Pilar E embaixo dela a gente tem um lago Agora vamos entrar para ver como é que ela é por dentro Então esse é o interior Da capela De São Pedro Apóstolo Feita em concreto E como eu falei Embaixo dela Nós temos Um espelho d'água E ela é toda feita de vidro Então você consegue ter Uma visão De todo o exterior É muito interessante E aproveitando que a capela está vazia Vamos escutar o barulhinho da água Deu para perceber que ela imita Os sons da água do mar Das ondas do mar Muito interessante Olá E a gente está aqui agora Em mais uma outra atração Em Campos do Jordão Que é o Museu Felícia Lerner Gostou da minha pronúncia, né? Polonês Mas enfim Um local cheio de esculturas Mas mostrando diversas fases Vou mostrar para vocês A fase figurativa Que você consegue ainda identificar as pessoas A fase abstrata Aquelas linhas malucas Cheias de cruz e etc E uma fase mais abstrata total Que é essa daqui Tudo branquinha E eu vim até combinado Olha, branco, branco Nem foi previsto isso Pensado Mas enfim Então aqui é um museu muito interessante Que vale a visita Lá No mesmo espaço A gente tem um auditório também Que tem características muito legais Que eu também vou mostrar para vocês Coisas de acústica Negócio muito legal Muito maneiro Então é isso Vamos ver tudo que o local nos reserva E a gente volta daqui a pouco Super beijo Um, dois Então tem esse detalhe E olhando pelo exterior Dá uma olhadinha nos vidros Eles são vidros tombais Temos uma primeira fase Que é figurativa E agora a gente vai sair da fase figurativa E vai para a fase abstrata Bom, a gente saiu da fase figurativa E a gente está claramente na fase abstrata Muito interessante, né? E dá para ver claramente como eu falei Essa fase Aqui é a concha acústica E mais Mais e mais e mais Da fase abstrata Habitáculo 2 Aí vai seguindo Parecem vários igluos, né? Realmente Habitações E a gente também tem essa super árvore Com várias mensagens Tipo reflita correndo Então Várias mensagens penduradas na árvore Então é só escolher a sua e pegar a mensagem Não é um reflita correndo Mas vale para a gente Olha que interessante A árvore que faz os pensamentos Quem quiser ser interessante para os outros Deve provocá-los Salvador Dalí Então deixo para vocês como uma reflexão Mais um ponto turístico aqui De Campos do Jordão A Ducha de Prata Bonito, né? Isso me lembrou sabe o que? Aquela música Não é ducha Mas me lembrou Chuva de prata Que cai sem parar Quase me mata de tanto esperar Bom Acabou meu show É isso Super beijo Aí estamos em mais um ponto turístico aqui De Campos do Jordão Morro do Elefante Você tem duas formas de chegar aqui Você pode chegar de carro Transporte pela estrada Ou você pode chegar pelo super hiper mega Teleférico Olha que detalhe Olha que detalhe a cadeirinha Você sozinho naquele ambiente Imagina o escândalo que eu não faria Vou privar vocês desse momento Ou não Vamos decidir até a hora de chegar lá embaixo Mas A questão é a seguinte Ele vai ficar fechado durante dois anos Para fazer obra Para colocar aquelas cabines fechadas Tipo aquele que a gente foi em Aparecida Então Vai ficar melhor Eu acho E menos dramático Então é isso Um super beijo E fique com a vista de Campos do Jordão Obrigado